e fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar os eventos que vão estar chegando aí nessa quinta-feira dia 5 só evento cagado um evento pior que o outro então vem comigo que o negócio tá feio para o nosso lado mano e para oásis o bagulho vai feder então vamos pro vídeo começando aqui nos eventos primeiro evento que a gente se depara a gente já logo vê que não vai ter atualização de sistema então a gente já vê que o bagulho vai dar ruim mano não teve nenhuma atualização de sistema logo de cara até agora não teve anúncio de nada vindo para esse mês então tá complicado mano tá foda continuar segurando as pontas porque a oásis não ajuda a gente ajudar ela eu queria chegar aqui falar bem de alguma coisa fala bem de um evento mas tá feio negócio mano eles estão cagando no pau e para começar vai ter um evento dos cachor safado né que comprar linha vocês estão ligados aqui esse eventinho aqui só para nego que você tem lingote gastar é e pegar a sua veste avançada aí subir o teu nível da veste esse evento aqui seria bom se você conseguisse comprar por cupons né mas infelizmente é só por lingote e conforme você for gastando você vai conseguindo adquirir uns prêmiosinho aqui embaixo tá vendo você vai 200 lingotes aí se você gastar 500 lingotes você tem um outro prêmiozinho aqui tem prêmios de dois pergaminhos de vocação se você gastar 200 lingotes 500 lingotes você ganha selamento e cinco selos de polimento o papel higiênico lá né para gente limpar a bunda então é só premiozinho tabajara é mais para o pessoal comprar linha média mesmo que conforme você for comprando você vai conseguindo essas premiação conforme você gasta lingote aqui então é o pessoal que tá querendo linha linha boa e linha média aqui é o canal foda que é por lingote mano e o lingote estão ligados que é bem é bem caro ainda eu já cheguei a ver que os descontos daqui é um pouco ainda é mais caro do que você pegar tipo 30% naqueles descontos diários eu já cheguei pegar linha média no desconto diário por um é um lingote a menos mano e bagulho era 30% tá ligado então você vê que até nisso a oasis dá um jeitinho de roubar um lingote a mais nosso então é complicado né mano o que mais tem aqui vai ter a mobilização geral mobilização geral que é um evento bom para free porque dá para pegar bastante coisa tem uns ninjinha que os cara acaba pegando nos pacote é uns pacote com hate bem baixo na hora de pegar ninja mas pode vir ainda então se o cara for rabudo aí foi muito sortudo o ele pode acabar quebrando a barreira do do zero por cento os ninjas que estão aparecendo aqui não são os mesmos ninjas que vão vir aqui tá descrito que vai ter Tobirama Senju é e agora fragmento de Kirin então acredito que vai ser tipo Tobirama vai vir por 105 pontos igual minato eu acho que eles não vão botar menos que 105 pontos talvez até mais caro eu acredito que o Yagora seja um preço bem caro também porque eles estão super valorizando demais esses ninjinha do do baú do Jinshuri que eu acredito que venha por uns 100 pontos também ou ou até mais caro até mais que 100 pontos eles são meio retardados capaz que ele coloque até mais cara que o fragmento do Tobirama mano se bobear e tem o Killer Bee né o Killer Bee ai o Killer Bee eu nem tem que ler o cara é daqui do passado é vai ter o Kirin galera aí quiser trocar por um fragmento de Kirin é o melhor lugar para poder pegar a égua pegar um fragmento dele porque é bem caro né se você comprar na loja de invocação eu recomendo se você for frisão mano pegar selamento feio pega selamento pega bagulho de invocação tá ligado porque dá bastante força é uma de invocação então vai vai no selamento vai na invocação é o que eu mais recomendo nessas horas porque os ninjas que estão vindo aqui não tá compensando trocar por eles talvez o Tobirama compense mas vai vir muito caro então esquece então é bem zoado vai vir Magatama de defesa também nível 4 provavelmente vai ser no lugar do 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 bagulho de humor se for esses seis prêmios aqui acredito que não vai ter humor vai ter Magatama de defesa só porque a galera gostava de pegar humor aqui também né porque por ser mais barato e os frisbo ter consegui colocar né os bagulhos 65% então bem zoado bem bosta deixa eu deixa eu ver o próximo aqui teste dos campeões o pessoal desse evento aqui é mó cagado mó zoado tipo caguei para ele eu provavelmente todo mundo vai cagar porque então vamos vamos dar o selo caguei de qualidade para ele ao cocôzinho selo cocôzinho de qualidade selo merda porque ninguém participa desse evento onde você vê que é muito cagado então esquece esquece esse evento vão pular vão pular por esse evento lixo aqui eita porra o evento não sai de mim moleque aqui vamos descer aqui a gente é espetinho mano lá espetinho poção de saúde para enfiar na bunda mano então vamos pular tesouro do templo do fogo mano esse evento aqui é um outro evento cagado também para beitar a molecada a tentar subir e pegar um fragmento de deva isso aqui é o maior bait de fragmento de deva da história porque você gasta fragmento de cupom demais para poder subir essa desgraça e você acaba ficando tipo na segunda casa aqui porque você tem que pegar todos os prêmios pontos da da fileira para poder avançar para a próxima então essa é muito caro mano então esse evento aqui é bem cagado também é outro evento merda aí que eles estão botando para o pessoal gastar com bobeira então vamos dar o nosso selinho de qualidade para ele aqui também o selinho cagado o selinho cocô de qualidade oásis então vamos fazer um cocôzinho ninho aqui também esse evento aqui você pula mano esse evento aqui você não gasta nada nele não porque ele evento muito caro mano um evento muito caro para nada e deixa eu ver o que mais tem aqui compensação de recarga diária mano vocês tão ligado que eu gosto de fazer essa carguinha pequenininha né então é legal você ficar fazendo uma carga baixa só para poder pegar os cupom zinho então esse tipo de evento eu gosto os hardcasher vai direto para o redanegão né mano já olha o redanegão aqui já fica louco já fica excitado mas é é zoado é muito caro legal também esse evento aqui o que eu acho zoado é a parte do refino médio mano porque o cara gastar um cai pouco de lingote na recarga para pegar refino médio é muito zoado o cara tipo é é sacanagem então não deveria ter refino médio aqui deve ser revista avançada se lixo dois fragmentos de redan também é zoado o cara tem que gastar muito para pegar um redan aqui sendo que ele já eles davam o redan 80 50 frag dele em recarga de 15k já chegaram a dar na recarga de 15k 18k se não me engano então você gastar meio que 15k para poder pegar pouquíssimos fragmento dele mano eu acho que que não compensa não consegue pegar um redan inteiro com com 15k você vai pegar o que 30 45 51 frag mais ou menos eu acho que eu acho que é isso 51 frag por mais mais de 16k de lingote mano tipo é um absurdo a oasis cagou no pau também é outro evento zoado que essa merda aqui se você for um cara frisão tipo eu assim que faz pouca recarga você tem que ficar de olho nisso daqui só mano daqui diariamente daqui ajuda para caramba então vamos para o próximo se lixa esse evento do cara aí mano deixa eu ver aqui que o que mais temos aqui caça níquel louco mano esse daqui o pessoal gosta para poder pegar tá saindo bastante ninja nesse negócio aqui né caça níquel louco é que o pessoal botou itachi quatro estrela então tem uns cara rabudo que pega ninja doidado nesse negócio eu não tenho essa sorte eu sei que o caça níquel é muito bom para pegar papel higiênico tanto papel higiênico de proteção como o normal final então é um evento é um evento de cashier safado mas é bom para poder pegar polimento se quiser mexer em polimento esse é o lugar para você fazer recarga e tá dando o que que tá dando aqui mano tsunade tsunade é top hein imagina você ter a sorte de pegar uma tsunade tá dando 20 fragmento de ridan aí também é bom né mano sei lá depende do hate desse bagulho se for um hate bom e o cara tá focachar safado ele junto com aqueles outros fragmento que ele pegou na recarga diária lá até dá para poder pegar um ridan negão mas o hate for baixa e a zoada mano aí sei não tem mais tem aqui o selamento que vai dar também magatama mas aqui é só o prêmiozinho zoado o prêmio bom é esse daqui mano quer ver esse prêmio aqui é bom esse quinto prêmio aqui ó esse prêmio aqui é top esse primeiro aqui é nice é o que o pessoal visa mais na hora de rodar essa roleta porque você consegue bastante selo de polimento mano os papel higiênico então vamos que vamos próximo evento vamos ver o que mais temos aqui mas o evento lixo até que é bom esse aqui é legal hein aí sim hein esse evento aqui é muito bom porque você avançando a sua veste você consegue umas compensação bem da hora aí infelizmente a compensação de avançar para o nível 6 que é para onde eu vou que eu tô pensando em pegar e aí é do nível 6 que é do 26 é top hein mano é vai dar linha boa mano não vai dar linha média então ela meio que vai te dar linha para você o papo nível 8 eu acredito ou nível 7 agora não sei se eu sei que ela vai dar uma linha que você não vai usar no nível 6 ainda tá ligado então é zoado porque você vai estar recém no nível 6 da veste que é para onde eu vou ver se eu vou se eu gravo eu upando ali a minha veste aí para o nível 6 e o nível 6 você precisa de linha média ainda mano então é sacanagem eles te darem linha boa sendo que você vai precisar de linha média no nível 6 para o pai então eu acho isso bem zoado essa premiação aí do nível 6 mas é melhor que nada né mano 200 linha boa compensa muito você esperar para o comprar veste no evento então vai ter muita gente quando veste eu acho que nesse evento aí mano então recomendo aí é o pano evento de avanço de veste mano ele tá aí muito bom pelo menos isto deixa eu ver que mais que mais temos aqui descontos diário esse evento aqui é top hein mano você vê que é muito bom uma pena que a gente não consegue ver os prêmios de cada dia mas no dia lá a gente vê o que que eu recomendo comprarem nesse evento mano os bagulho de refino como já tá aparecendo aqui na tela eu recomendo demais você gastar com o cefino médio cefino avançado se tiver os ninjinha baratinho também até legal a inteira uns fragmento deles eu já comprei fragmento de de raco aqui já já comprei fragmento de de um monte de de ninjinha que eu acabei pegando atualmente porque eu fui garipando né uns fragmento aos poucos nesses eventos diários aqui então recomendo mano aparece linha média linha média linha média também é bom gastar então vai na linha média vai na linha vai no cefino médio no cefino avançado também porque compensa um desconto legal e você pode gastar cupom aqui então evento bom para free não é coisa só para fazer né coisa só de lingote então dos melhores eventos aí com certeza é o desconto diário que tá vindo mano então aproveitar a mobilização que é bom para free aproveitar o desconto diário também que é ótimo para free e tentar pegar alguma coisa boa nesse evento aqui porque ele tá bem zoado mano bem voltado para os cachorros safado recarregar bastante aí e esse evento do naruto né mano esse evento aqui que sumiu se não me engano já faz sei lá quase quase um ano que esse evento não aparece eu acho que é foi bem no comecinho do do server mano bem no comecinho do jogo que veio esse bagulho do Shirako ramen aqui onde você pegava as tigelinhas e alimentando o naruto e teve uma galera que até guardava as tigelas tá ligado a tigela deve estar até pudra a comida já tá até apodrecendo porque o pessoal guardou as tigelas dele mas eu não sei se você pode guardar agora se deve mas deve ter um pessoal que tem tigela desse bagulho ainda mano eu lembro que o pessoal guardava essas porra então tá na hora de usar as tigelas aí que vocês guardaram tanto tempo eu acho que já foi uns oito meses já sete meses aí sem esse evento então bora alimentar esse naruto aqui agora com as tigelas lá dos bagulhos vencido porque demorou para mim mano o que que tá vindo aqui aqui vai dar você vai poder trocar por Haku reanimação um outro fragmento muito bom para você garimpar então a galera aí pode acabar pegando um Haku top nesse evento infelizmente ele é fazendo fase de história de Elite então a galera que tem bastante poção vai se dar bem aqui né não é um evento onde o pessoal ganhar com cash com cupom aqui é só na vida mesmo só na saúde vai ter fragmento de Naruto de chaca com certeza vai ser tipo 999 tigelas então esquece daqui a gente pula tudo que vem Naruto de chacra a gente a gente ignora porque é muito caro vai ter papel higiênico também papel higiênico de proteção espetinho para enfiar na bunda pergaminho de de humor também é bom para gente no médio é bom para avançado também é bom e a média é bom e a boa também é bom e vai ter a chave da caverna também mano e vai ter um rio aqui para não sei quem que vai trocar por rio mano aí a foda preço do xiraco 10 cupom você pode comprar tigelinha mano aí sim hein fei então pode comprar tigela os cachor safado vai comprar tigela para para poder recrutar Haku então só vamos moleque vamos comprar todas as tigelas do mundo aí dá para pegar a tigela fazendo as fases como eu disse e eu acho que não tem limite deixa eu ver se tem limite ó aqui não fala nada de limite mano então gasta todas as poções aí pegue o máximo de tigela possível e ver se consegue carimpar alguma coisa boa aqui mano tirar alguma coisa de bom desse evento zoado então acho que é isso né deixa eu ver se ver se tem é então o evento cagado mesmo é o mobilização legal isso daqui é legal também mais ou menos é que é né daqui é cagado manda aqui o pessoal até esquece de fazer esse lixo aqui isso aqui não é outro evento cagado e que evento de cachor safado é tudo bom mas quer ser safado daqui evento bom também tem que mais tenha tem mais alguma vez escondido aqui evento ótimo para frio e o evento bom também que voltou aí o do do baú e do tem sido os eventos aí então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo aproveitem bem o evento aí vamos ver a gente consegue tirar de bom nele é eu vou ver se eu avanço minha veste então eu vou gravar eu avança na veste para gente ver como que vai ser se vai sair muito caro eu tô bem no metade do caminho lá quase o pano então eu gravo para vocês eu pano beleza agradeço quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo mano abração tamo junto